Olá, eu me chamo Carola Marques e se você gosta de previsões, oráculos, simpatias, tarô, magias em geral, se inscreva no canal Magia das Deusas e o link está aqui na descrição. Tchau, tchau. O mundo dá volta, os humilhados serão exaltados. Disso eu não tenho dúvida, disso eu não tenho dúvida. Quando vocês lerem meu livro, vocês vão entender coisa na minha vida, você vai falar assim, não, é impossível uma pessoa conseguir o que essa menina conseguiu. É impossível. Meu livro, ele vem com toda a verdade, toda a verdade vem com testemunhas de quem acompanhou minha história. E recentemente eu achei uma amiga minha, da minha idade dos meus 11 anos aos meus 15 anos, que acompanhou muita parte da minha história, que chorou muito comigo, porque ela também era espancada. Nós duas ficamos mostrando a marca dos espancamentos uma para a outra. E ela falou, eu faço questão de participar do seu livro e contar as agressões que eu vi. Então assim, esse livro, vocês vão chorar ao ler ele, mas também vocês vão falar assim, Caramba, eu consigo qualquer coisa, eu posso chegar onde eu quiser, basta eu acreditar em mim. Hoje, quando eu estava sentada aqui onde eu estava, onde eu estou agora, o Murilo estava ali. Aí a gente conversando, ele falando que meu filho saiu daqui chorando, de tanta emoção que ele ficou. Aí eu falei assim, Murilo, você já reparou que você salvou vidas? Ele falou, como assim? Eu falei, você salvou a minha vida. E eu salvei a vida de um monte de cachorro que eu estou salvando. E nesse momento eu acabei de salvar a vida do meu filho. Ele fez uns relatos para mim do sofrimento que era a vida dele. E me deixou em choque, eu falei para ele, agora você tem uma nova vida e uma nova história a ser contada. E ele falou assim para mim, e a minha outra parte familiar? Eu falei, Marcos, o que eu estou fazendo com você, eu não estou fazendo em troca de nada. Você tem o seu laço afetivo com a sua outra família. A não ser que eles queiram cortar você da vida deles, você é você, você é livre. Eu não te trouxe aqui para dizer, olha, vou fazer isso e isso por você e você vai ter que fazer isso por mim. Não, você é livre. Você é livre para amar quem você quiser, para viver com quem você quiser. Eu não te trouxe com outro propósito. Foi para isso, para te dar a tua moto, ver você ficar bem, eu quero ver você crescer. Ele vai montar a loja dele, ele vai crescer, ele vai progredir. Igual as irmãs dele, é isso que eu quero. Não querer uma disputa do que eu amo mais, não. Não, eu quero o seu bem. O que você escolher para você, eu estou feliz por você. Trouxe você aqui para você conhecer o meu lado da história, para você conhecer a sua história. Porque um lado é muito fácil. Quando se escuta os dois lados, aí você faz o seu peso e as suas medidas. Mas pedir para ele, não se afaste da família que te criou. A não ser que eles queiram se afastar de você. Se for eles, tudo bem, respeite, porque a gente só fica próximo de quem que é a gente próximo. Se não, eu não ligo para esse tipo de coisa. Eu não gosto desse tipo de egoísmo, de jeito nenhum. Para mim não existe isso. Então, meu filho é livre. Amo ele. Estou orgulhosa dele. Muito, muito orgulhosa. A gente sentou, expliquei tudo. Tudo, tudo. Ele sabe agora a origem dele, a história dele. Ele conheceu um lado da minha vida que só vai no livro. E aí vocês vão entender por que essa é a minha loucura pelos animais. Porque um animal salvou a minha vida e a vida do meu filho quando eu estava grávida dele. E assim vai. Gente, já é 10h25. Misericórdia. E eu vou fazer live com mais frequência, tá bom? É porque eu tirei um tempo para mim, precisei disso. E vivei um pouco meu filhote também, né? Que é uma coisa incrível. Quando a gente começou a conversar, para fazer as pazes... Não quis me notar não, né? Quando a gente começou a conversar, para fazer as pazes, foi bem no dia que eu fiz dois anos dessa cirurgia aqui. E sempre quando vai fazer anos, vai completar ano de cirurgia, eu fico muito ansiosa, fico muito nervosa. E nesse dia, incrivelmente, eu não me lembrei. Eu não me lembrei da cirurgia. Outra coisa que eu achei incrível da parte dele quando ele chegou aqui, que a gente se abraçou e tudo. Coisa que... Ele tem 21 anos de vida, o Marcos. Eu abracei o Marcos e ele me abraçou em 2020. É, 2020, quando eu tive a neurista. Dele pequena até ele adulto, ele estava com acho que 18, era 17 anos, ou era 18 ou 19. Acho que era isso, quando eu tive o aneurismo. Era 19, 19. Foi o primeiro abraço que ele tinha me dado. Para você ver, né? Quando você não tem a oportunidade de conhecer a pessoa por ela, mas sim pela boca dos outros, o que é o estrago que se faz, né? E agora, toda hora que ele chega perto de mim, ele me dá um beijo. Ele só dá beijo aqui na minha cicatriz. Então, é isso, gente. Amo muito vocês, bora lá. Espero que a mensagem chegue na pessoa que está precisando realmente. E vamos lá, coraçãozinho a mil, coraçãozinho a mil. Segue lá as páginas, deixe seu comentário e vamos que vamos. Deus abençoe. Mário Fernandes, por favor, minha querida, se cuida, tá? Se cuida. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Se cuida.